Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse momento complicado aí que a gente está vivendo? Espero que vocês estejam se cuidando, respeitando a quarentena. Eu sei que é difícil, eu sei que enche o saco, mas vamos tentar, vamos tentar nos manter firmes aí. Queria dizer que, por incrível que pareça, eu estou com saudade de vocês. Saudade do nosso contato, das nossas conversas, nossas risadas, nossos abraços. Espero muito em breve poder estar com vocês novamente, podendo sentir toda essa energia, todo esse calor que vocês transmitem. Eu espero poder aqui, de alguma forma, poder estar me fazendo sentir também um pouquinho mais perto de vocês, nesse momento tão delicado, tão complicado, tão diferente que a gente está vivendo. Dando continuidade ao nosso assunto, a gente falou sobre os modelos, vinha falando sobre modelos de desenvolvimento econômico, falamos sobre capitalismo, faltava falar sobre socialismo. Então, a gente hoje retoma a nossa matéria aí para falar desse tema, que é bastante importante para a gente, para a gente entender de uma vez por todas as diferenças entre esses modelos de desenvolvimento econômico, suas características, aonde eles foram implantados, enfim. Primeira coisa que a gente pode dizer aí, tranquilamente, é que existem diversos socialismos. A gente não pode dizer que existe um único modelo de socialismo. Porque se a gente for analisar, cada país que implantou o socialismo, implantou um modelo diferente. Porque existem várias correntes de pensamento socialista, existem vários autores que fizeram propostas de modelos de socialismo diferentes. Então, por isso que a gente fala em socialismos, porque existe uma grande variedade de características, de composições, enfim. Mas uma coisa a gente pode afirmar categoricamente, sem medo de errar, em hipótese alguma. A gente nunca, em momento algum, pode dizer que qualquer um deles foi um regime comunista. Ok? Nunca se esqueçam disso. Ah, Henrique, mas tem país aí que se você for analisar, for ler, eles se intitulavam dessa forma. Eu posso dizer que eu sou bonito na hora que eu quiser. Então, enfim. O comunismo nunca foi implantado. Prova disso é que a premissa básica do comunismo é a inexistência de Estado. E em todos os casos, em todos os socialismos, o que existia, na verdade, era um Estado controlador, através de ditaduras e tudo mais. Então, a gente não pode falar, em hipótese alguma, de comunismo. Nem no PT. Pasmem. Então, como que se deu essa expansão do socialismo no mundo? Até 1939, basicamente, 39 é quando começa a Segunda Guerra Mundial, só existia a União Soviética e a Mongólia como países não capitalistas. Sendo a primeira experiência, em 1917, com a Revolução Russa, que mais tarde deu origem à União Soviética, propriamente dita. No pós-guerra, os países do leste europeu se tornaram países socialistas. Por quê? Conforme a União Soviética ia avançando e libertando, e aspas, bem aspas mesmo, os países do leste europeu do domínio nazista, esses países iam ser anexados e dominados pela União Soviética. Então, na verdade, não houve uma libertação. Houve aí uma mudança de mão. Houve uma mudança de algoz. Esses países passaram agora para a influência, para a dominação soviética, que era, inclusive, acusada de monopolização de poder. Já que, em alguns casos, a população, por exemplo, não queria fazer parte da União Soviética, não queria ser dominada pela União Soviética, mas não tinha escolha. Em 1949, acontece a Revolução Chinesa, fruto de uma guerra civil entre dois grupos opositores, que eram os nacionalistas, que era a parte capitalista, a favor da influência estrangeira no país e tudo mais, e os chamados comunistas, que eram liderados por Mao Tse-Tung. Esse segundo grupo ganha essa guerra civil, e, em 1949, Mao Tse-Tung instaura o socialismo na China. Só para a gente recapitular, quando isso acontece, os nacionalistas, que eram os capitalistas, fogem do território chinês e vão para a Ilha Formosa, que é o que a gente conhece por Taiwan, e lá formam uma China capitalista, que, por um bom tempo, foi a China reconhecida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconheciam a China continental como China, propriamente dito, reconhecia Taiwan. Isso só foi mudar de figura quando há um cumprimento da China com a União Soviética, e aí os Estados Unidos passam a reconhecer a China de fato. Em 1959, acontece a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, que declararam guerra ao ditador chamado Fulgêncio Batista, que era um cara que governava basicamente de acordo com os interesses dos Estados Unidos. E aí Cuba era tipo uma Las Vegas dos Estados Unidos, cheia de cassinos, cheia de casas de prostituição, onde a galera dos Estados Unidos ia para meter o louco. A proximidade é muito grande. A Flórida fica a 100 quilômetros de Cuba. Então era muito fácil para a galera ir para Cuba quando queria meter o louco. E aí Fidel Castro e Che Guevara organizam uma guerrilha que toma o poder em Cuba, que resultou, que teve como consequência o bloqueio econômico que Cuba sofre até hoje, o partido dos Estados Unidos. E aí na década de 70, vêm os países do Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, Laos, e os países africanos, que inclusive são lusófonos, Angola e Moçambique. E aí vocês conseguem perceber o seguinte, que essa expansão do socialismo foi acontecendo de maneira gradual. Ela começa em 17 na Rússia e aí vai até a década de 70. Então isso é um processo lento e gradual. E mais uma vez repito, cada um desses países que vocês estão vendo aqui implantou um modelo de socialismo diferente. Mas a gente pode colocar algumas características comuns que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente vê o que levou ao colapso desses regimes. Então a gente pode ver aí uma baixa produtividade, desperdício de recursos, inexpressiva inovação tecnológica, já que quando a gente pega o exemplo da União Soviética, os caras gastavam dinheiro produzindo arma. A tecnologia era voltada para a indústria bélica, não existia uma tecnologia de pênis de consumo. E isso tornava os consumidores muito insatisfeitos. Na década de 80, lá para o final já da Guerra Fria, era possível observar aí uma diferença tecnológica de pelo menos 10 anos entre os Estados Unidos e a União Soviética. E 10 anos de tecnologia é muita coisa. Tentei pensar aí, há 10 anos atrás, como eram os celulares, como era a internet, as televisões, os notebooks, enfim. Então 10 anos é um salto muito grande, tecnologicamente falando. A ausência de liberdade comercial dispensa comentários, porque vocês sabem, dentro de um regime socialista, há o controle estatal da economia. Então, obviamente, não há iniciativa privada, não há empreendedorismo, já que tudo é controlado, obviamente, pelo Estado. Daí a gente falar em falta de sintonia com a economia internacional capitalista, por razões óbvias. Quando a gente faz uma comparação entre os modelos de desenvolvimento econômico, a gente vê que eles são completamente distintos. Então, havia uma sintonia entre os dois nesse período, nesse contexto, era uma coisa impensável. E aí surgem as reformas propostas por Mikhail Gorbachev no 27º Congresso do Partido Comunista. As duas principais reformas ficaram conhecidas como glasnost e perestroika. As pessoas costumam confundir um pouco e achar que a ideia de Gorbachev era acabar com a União Soviética. Não era. A ideia de Gorbachev, na verdade, era propor reformas para reforçar a União Soviética. É tanto que tem aqui uma citação, abre aspas, o objetivo aí era descentralização, modernização e abertura controlada na busca de um pluralismo socialista. Então, a ideia aí, na verdade, era transformar a União Soviética no modelo que a China utiliza hoje, no modelo de socialismo de mercado. Essa era a ideia de Gorbachev. E aí surgem a glasnost e a perestroika. A glasnost está relacionada à transparência. Porque não havia transparência nas medidas do governo soviético. Uma das coisas que mais serviu de estímulo para a glasnost foi o acidente de Chernobyl em 86, onde hoje fica a Ucrânia. Pouquíssimo se falou sobre a realidade do que estava acontecendo naquele contexto. Pessoas eram enviadas para lá para trabalhar sem saber para onde estavam indo. As pessoas da cidade de Pipriate, que é a cidade mais próxima do reator, elas foram evacuadas sem saber que nunca mais voltaria. As pessoas saíram com a roupa do corpo e nunca mais voltaram para as suas casas. É uma cidade fantasma até hoje, inclusive. Então, a necessidade de transparência era muito grande. Os resultados dos planos quinquenais não eram divulgados de maneira transparente. E a perestroika vem falando da reestruturação política e econômica. Dessa abertura, dessa descentralização, dessa modernização, dessa transformação da União Soviética num socialismo de mercado. Na prática, porém, essas medidas serviram para acelerar o desmantelamento da União Soviética, embora esse não fosse o objetivo de Gorbatchev. Porque essas medidas já acharam o Partido Comunista em dois. existiam a ala conservadora, que era a linha dura do partido, que era a galera que queria a manutenção do modelo, e a galera a favor da modernização, que era a ala de Gorbatchev. Inclusive, essa linha dura, essa ala conservadora, tentou um golpe de Estado em 91, e esse golpe de Estado fracassou. A população se opôs, os militares foram contra. Só que aí, a própria União Soviética já estava desgastada. E quem crescia muito, quem aparecia muito nesse cenário, era a figura de Boris Yeltsin, que se tornou, então, o presidente da Rússia, depois do fim da União Soviética. Então, aqui tem uma sugestãozinha de filme para vocês, o Adeus Lenin, um filmaço, eu tentei achar no YouTube, eu não consegui, mas tem trailer. Procure no Torrent, eu sei que vocês conseguem. Deem uma assistida nesse filme, que ele é bem interessante, o cenário, ele mostra bem como era a União Soviética na fase final. Na verdade, o filme se passa em Berlim, na parte oriental, e é bem legal, bem legal mesmo. Aí, eu recomendo isso para vocês. Tá bom? Galera, muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, cuidem da cabeça, não só da saúde, mas também da cabeça. Precisando, me chamem, entrem na sala de aula do Google que eu montei, eu botei o código no grupo um dia desse, se vocês precisarem, eu posto de novo, entrem na sala, se eu encontrar, por exemplo, um filme, eu consigo mandar por lá, então entrem na salinha que é bastante importante, eu espero que, muito em breve, eu possa estar com vocês novamente. Tá bom? Muita saudade, essa aula só foi possível porque o Lucas está dormindo, senão eu não teria conseguido gravar. Não está sendo fácil, amigos. Beijo, saudades, e até logo, se Deus quiser. tchau, 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 tchau.